Olá, ser humano, obrigada por estar aqui nesse canal doido. Eu tô aqui no Ofquest Anniversary Edition, no mapa Lost River. Ih, tá chovendo. Às vezes acontece, a gente spawna, tá chovendo, algumas outras vezes não. Mas, enfim, a gente tá em época de Halloween, e nos outros mapas, né, do Yellowstone, meio que não muda muita coisa. Eu acho que... alguma coisinha ou outra, mas não tenho certeza. Mas aqui em Lost River, a gente tem as principais mudanças, as principais coisas que a gente pode notar quando chega o Halloween. E que não estão aqui, quando não é essa época do ano. Então, eu vou mostrar brevemente algumas, né, as principais que eu já vi. E vamos lá. Vamos começar com a Torre de Incêndio. Aqui, a gente tá chegando aqui. Vocês podem ver que tem uma luzinha, uma luzinha amarela ali embaixo. Isso já é uma diferença. Vocês já vão ver o que que... Peraí, isso aqui é uma lebre, deixa eu pegar. Eu tô no Easy, não tem muito problema em relação à comida, mas vai saber, né. Eu acho que até eu mostrar tudo, eu não ia baixar a minha fome. Enfim, vamos subir aqui. Ó, vocês estão vendo esse barulho? Deixa eu aumentar o volume do jogo na gravação. Ó. Caldeirão. Essa aqui é a luz que a gente vê ali embaixo. A gente tem esse caldeirão aqui. Incrível. A câmera... Nossa, a câmera do jogo é muito chata em relação às vezes a tirar foto aqui. Se bem que... Peraí. Eu tento me virar, daí eu vou parar em cima da cama. Não quero parar em cima da cama. Não, não teleporta. Ai, ai. Aqui. Bom, então a gente tem esse caldeirão. A gente tem esse chapéu de bruxo aqui. Eu acho que ele não tava aqui ano passado, mas não tenho certeza. E, meu Deus, passou muito rápido. Parece que foi ontem que a gente tava vendo as coisas de Halloween. Quer dizer, ontem eu vi também, mas... Enfim, vocês entenderam. Então eu acho que aqui na torre eu acho que é só isso que tem aqui. Tem alguma coisa lá embaixo. Será que é uma lebre? Bom, eu vou dormir aqui. Se passa esse clima chuvoso também. Ah, me mira. Ok, acordei e tá nevando agora. Mas tudo bem. Ai. Não, me solta. Ah, ok. Não, o jogo tem isso, assim. Quando a gente se prende em alguma coisa, ele automaticamente nos teleporta pra longe dessa coisa. Pra nos soltar. Então a próxima parada é a cidade pra cá. Sul. Vamos lá. E se Papai Noel... Ué, eu acho que ele não tava aqui antes. Papai Noel, tá errado. Não é Natal ainda, é Halloween. Sim, ele aparece no Natal. No Natal também tem as coisinhas, né? Diferente no mapa, ele apareceu no Natal. Não sei se isso foi de propósito ou... Sei lá. Bom, continuando. Eu acho que a maior coisa que tem em relação a isso aqui no Lost River é essa casa. Essa casa só aparece aqui no Of Quest no Halloween. Fora isso, fica só um quadrado vazio. Ele é como se fosse um terreno, realmente. Sem nada. E no Halloween aparece essa coisa aí. No Natal isso também muda. Daí no caso aparece uma casinha feita de biscoito de Natal e doces. Só que a gente não pode entrar nela. Mas essa aqui do Halloween... Tem como a gente entrar. Ó, aqui a gente tem caixões. Esse gato. Tem pelo na neve do gato. Na neve do... Não, pelo na neve do gato. Não. Tem neve no pelo do gato. Ai, ai, Of Quest. Cuidado com isso. Aqui dentro não nevo. Mano, olha esse barulho. Aparece alguma coisa batendo na madeira, tentando sair de algum lugar. Talvez esses caixões aqui. Ó, desse aqui. E a gente tem essa risada de bruxo aleatória que aparece às vezes. Aleatória que aparece às vezes. Mas nem uma bruxa realmente. É mais pra dar medinho. Pra ficar clima de Halloween. Ou será que tem uma bruxa em algum lugar aqui? E aqui a gente tem uma múmia. Ela não faz nada. Tipo, não tem nenhum som. Nossa, eu acabei de lembrar de uma coisa. Aqui tem questão da bruxa rindo e tal, né? E eu tava lembrando da outra casinha do Natal. Que é uma casinha feita de doce. E é justamente a história do João e Maria, né? Eu acho que eles estão numa casinha. Eles vão numa casinha feita de doce. E tem uma bruxa lá. Então ela parece amigável no começo. Mas ela quer devorar eles. Alguma coisa assim, né? Então eu lembrei disso. Imagina se eu juntasse essas duas características. Das casas do Wolf Quest, né? De Halloween e Natal. Aqui a gente tem a reserva da bruxa no Natal. A gente tem a casa da bruxa do João e Maria. Ué, parou? Parou os barulhos de repente? Que isso? Ué. Daí imagina a porta fecha sozinha. Ó, voltou os barulhos. É, a gente tem esse gato preto. E ele não é o único que aparece no Halloween. Ele tem muito jeito... Os gatos pretos, né? Tem muita associação com esse gato de bruxa também. Acho que é muito por isso também. Além de eles passarem um ar mais de mistério. Animais pretos, eles passam um ar mais místico, assim. Inclusive, eu, como um lobo, né? Na minha forma lobo. Eu sou preta. E o nome é miste. Enfim, eu prefiro sempre pensar por esse lado. E nunca um lado, tipo, ah... Gato preto, animais pretos são assustadores. Eles dão azar. Eles são do mal. Não pensem assim, gente. Isso é muito feio. Os bichinhos não dão azar. Não é culpa deles, pelo amor de Deus. Não tenham preconceito nem maltratem os bichinhos, tá? Por favor. É feio. Então, a gente tem a ceia de aranha também. Ó o bole de novo. Ok, vamos continuar, então. Ah, tem essa plaquinha aqui também. Mas eu... Ixi, ela tá cheia de neve. Deixa pra lá. Eu não ia ler agora mesmo. Eu acho que nenhuma vez é uma historinha aqui, tipo, ah, tem uma família, tem uma casa, e aconteceu alguma coisa. Alguma coisa assim. Uma família e uma casa. Nossa, que específico, né? Nada genérico. Uma família e uma casa mal assombrada. Então, aqui a gente tem esse outro gato. Em cima dessa pedra. Eu tenho a impressão que ele é maior que o outro. Parece um gato bem grande esse aqui. Panterinha. Não sei se vocês também tiveram essa impressão. Lá na casa a gente não enxerga muito bem. É mais escuro, mas eu... Mas eu acho que esse gato é maior, sim. E ele aparece direitinho em cima dessa pedra no Halloween, né? Só que, ao mesmo tempo, acontece ele aparecer direitinho. Em alguns momentos a gente volta aqui e ele tá flutuando em cima da pedra. Tipo assim, mas ele tá ali realmente com os pezinhos na pedra. Ele fica no ar, em cima da pedra. Eu não sei se isso é proposital ou se é um bug. Faria pouco sentido isso é proposital, porque seria uma coisa meio... Como assim, sabe? Como é que o bicho tá flutuando? Bruxaria. Aliás, além da questão dos animais pretos, né? Dos gatos pretos, não generalizem bruxas, por favor. Caso eu não tô falando das bruxas amadas histórias, necessariamente, né? Eu digo... Tem algumas coisas, assim, em linhas espiritualistas, que a gente pode se considerar bruxa. Ou considerar como bruxaria. Bruxaria natural, coisas assim. Então, não generalizem. Não quero dizer que é porque as bruxas dos desenhos são más que toda bruxa é. Eu digo isso, mas, assim, se tu quer acreditar ou não. Tem gente que não acredita, né? Que acredita as coisas. Mas tem gente que sim. Eu acho bem interessante. Até a religião wicca tem muito disso. Eu vou dormir um pouco aqui. Vou ficando cansada. Jogado para os lobos. Tá escrito aqui, ó. Show do The Lobos. A questão das bruxas, eu tava lembrando. Tem aquela expressão de caça às bruxas, né? Que tinha antigamente. Então, isso é uma coisa... Outra coisa muito injusta que tinha na época. Ainda tem um pouco, né? Mas era muito forte aquela coisa... Tudo que é diferente da minha religião. Tudo que é, tipo... Ah, espiritualista, sei lá. É tudo do demônio. Tem que queimar. Eles simplesmente faziam essas coisas com pessoas que tinham coisas desse tipo, assim, sabe? Tipo, intuição, mediunidade mais aflorada. Ou qualquer outra coisa, assim, que fugia um pouco daquele padrão. Então, teve essa época muito triste, assim. Quando que eles... O que que eles faziam com as mulheres, com as bruxas ali, né? No caso, que eles falavam de jeito ruim, né? Bruxa. E queimavam elas, queimavam muitas vezes junto com os gatos delas também, né? Então, isso é muito triste. A questão da religião, muitas vezes, é complicada. Eu acredito que... Se a religião é uma coisa que está nos fazendo bem, nos ajuda, é uma coisa muito boa. Principalmente se tem alguma coisa com autoconhecimento, ou algum conforto em alguma coisa que a gente pode acreditar. Mas agora, quando a religião influencia as pessoas num espaço de medo, culpa, julgamento, preconceito... Daí eu já não apoio, inclusive, eu sinceramente, eu repudio. Agora, fora isso, tudo bem. Só a gente continuar pensando ali, fazendo as coisas pela gente, melhorando, fazendo essa parte. E sempre respeitar o coleguinha. Mesmo ele sendo diferente. Vamos ver se o gato está flutuando agora. Não. Ele está sem neve no pelo? Ah, não está assim. Vamos ver. Isso aqui eu acho que não tinha nada. Ou tinha? Não. Aqui tem uma abóbora. Olha a cara da abóbora. A cara de desgosto dela. Com uma cara muito de... E tem neve em cima dela, sendo que ela está coberta aqui. O F.C. precisa dar um jeitinho nisso, hein? Fazer as coisas que estão sob um teto, não ficar com neve. Aqui a gente tem mais abóboras nessa cafeteria. E um espantalho como atendente. Olha que incrível. Espantalho com a olho. Aconteceu alguma coisa com o olho dele. E outra abóbora com cara de nojo. Ok. E agora... Por que eu acho que era isso? Deixa eu ver... O gato laranja da prefeitura está aqui, ó. Ó, eu estou tendo uma impressão, assim, em comparação com aquele gato preto. Ele está mais ou menos naquele nível. Nesse nível de altura, eu acho. E realmente estou com a impressão que esse gato laranja aqui é menor que o preto. Não sei se vocês também tiveram a impressão que aquele gato preto era maior. Vocês podem falar nos comentários. Aqui tinha um treco que ficava dois gatos. Ali, ó. Esse carro aqui. Dessa vez tem dois. Eles estão dormindo juntos. Ah, está tudo bugado ali a neve no pelo deles. Parece que eles são pretos e brancos, mas não são. Eu achei fofo isso. Eu acho que não tinha ano passado esses dois gatos. Aqui, ó. A gente tem esse amiguinho aqui em cima também. Cadê? Lendo a sua revista. Bem de boa. Também cheio de neve. Eu estava vendo isso ontem. Eu tinha gravado um pouco até ontem também. Eu não tinha percebido esse esqueleto até ontem. Então eu só fui perceber que ele estava aqui ontem. Quantos ontem eu falei? Eu achei bem cômico. Como é que ele foi parar ali? O que ele está fazendo? Por que ele está ali? E aqui a gente tem outra abóbora com cara de desgosto. Provavelmente se perguntando por que botaram ela no lixo. Aqui tem mais duas abóboras. Essa aqui com essa cara maligna. E essa aqui está com a cara tombada. Está tudo errado aqui. Mas aparentemente está sorrindo. Ah, os bisões ali, mano. O alvo também eles estavam por aqui. A gente tem mais duas abóboras. E mais umas aqui. Por aqui eu acho que já não tem mais nada. Ali o urso também estava se perguntando por que tinha o Papai Noel ali. Então a nossa próxima parada é a mina. Por aqui, ó. É onde fica o... O gato estranho, né? O personagem que eu fiz através de uma NPC do jogo. Que é um gato preto e branco. Que fica por ali. Às vezes ele aparece na mina também. Que também é por ali, né? Eu não sei se ele vai estar lá agora. Mas de qualquer forma eu vou lá porque tem coisinhas lá. Então eu estava mais ou menos por aqui. E eu voltei porque eu esqueci de mostrar uma coisa. Aqui no cemitério, perto da cidade. Que a gente tem esse esqueleto. Ele fala Beaver. E essa voz é do desenvolvedor do jogo. Beaver significa castor. Isso é tipo uma piada interna que ficou no Of Quest. Porque tem um vídeo, né? Que eu acho que eles foram no Yellowstone, né? O parque na vida real. Para fazer os mapas do Yellowstone No Of Quest, né? Daí eu acho que tem uma parte que o Dave aponta para os castores. Alguma coisa assim. E fala Beaver desse jeito aí. Daí ficou uma piada interna entre a comunidade do Of Quest. E por alguma razão ele decidiu não botar esse áudio nesse esqueleto. Incrível, né? Castor. Castor. Ele puxa bastante o R, né? Ok, agora sim vamos para a mina. Ok, eu tive uns probleminhas aqui em relação à mina. Que toda vez que eu chegava perto estava travando muito. Mas agora aparentemente melhorou. Então vamos lá. Peguei a lanterna aqui. Não sei se chegou alguma coisa a ver com que está nevando também. Eu até dormi para ver se a neve parava e isso melhorava. Talvez tenha sido isso. Ok, então aqui na entrada a gente já tem duas abóboras. De novo, essa aqui com aquela cara de desgosto. E aquela caolha. Olha, nessa parte aqui não tem nada de diferente. Ah, tem sim. Olha ali. A mãozinha do esqueleto. Tinha esquecido disso. Onde ela está apontando? Está lá? O que que tem lá? É meio difícil de olhar as coisas aqui na... Com a lanterna. Porque o nosso lobo ele não segura ela iluminando a frente. Ele ilumina o lado do lobo, né? É meio difícil de visualizar as coisas. Mas enfim. Aqui a gente tem aqueles crânios que sempre estão... Sempre estavam ali. Som de morcego também. Agora, nessa parte aqui... Eita, esse molho de pedrinha me assustou. Pera, tem alguma outra parte aqui? Eu acho que eu me perdi na mina. Tá ali a entrada. Ah! Aí. Vocês estão vindo? Uh... Que medo, me tema. Ali. Fantasma. É, isso que tem na mina. Esse fantasma e aquela mãozinha de esqueleto. Ele aparece mesmo quando a gente não ilumina com a lanterna. Não, agora só porque eu falei não apareceu. Tudo bem. É, ele fica aqui flutuando. Ele é meio transparente, então a gente... Meio que pode atravessar ele. Ah, é difícil de ver essas coisas. Ah, me solta. Onde é que eu tô? Tá, pera. É, daí tipo, tem essa coisa do... De não iluminar direito onde a gente tá. E tem a coisa da câmera. Que quando a gente chega perto das coisas, a câmera... Bagunça tudo, né? Isso aqui. É, a gente atravessa ele, ó. Ele fica transparente. No Ashiver clássico também tem esse fantasma. Só que ele fica perto de umas casinhas. E também faz esse... Esse sonzinho de... Uh, me tema. Assustador. Fantasma. Uh. Ok, agora vamos sair daqui. Pronto. Sobrevivemos. Agora, nossa próxima parada é a casa do clube de caça. Midnight Pass. Mas fica bem aqui. Nessa montanha, né? Montanha Midnight também. Midnight Mountain. Eu tenho um save. Que eu fui pra lá. Então eu vou só carregar ele. Me poupa da preguiça de correr até o outro lado do mar. Porque olha só. Fazer o oposto. Extremo oposto, ó. Então... Vamos lá. E aí, aqui estamos nós. Nessa casinha. No meio do nada. Isolada. Fácil de esconder. Talvez caso... Seja a caça proibida em algum lugar. Tem um clube de caça bem escondidinho aqui, né? Pra saber. Infelizmente, o território de lobo. Então talvez tenha a possibilidade deles nos acharem e incomodarem a gente. Mas enfim. Aqui... Então... Esse lobisomem, o urso e a minha cabeça na parede. No caso, sempre aparece pro mesmo... Aparece sempre uma réplica do lobo da pessoa que tá jogando e tá vendo, né? Então, tipo assim... Mesmo que tivesse mais alguém aqui se fosse no multiplayer, pra essa pessoa estaria o lobo dela pendurado na parede, né? Isso aí. Enfim, já sabemos. Sempre teve. Agora, esse gato... Não. Esse gato... Ele só aparece no Halloween, em cima do lobisomem. Fica paradinho ali. Sem fazer... Sem nem... Nem piscar, parece. Nem parece estar se mexendo. Mas tá. E... Pois é. Muito aleatório. O que esse gato tá fazendo aí? Quebra um pouco aquela coisa clichê de... Ah, gato preto. Halloween. Tem um gato branco esquisito aqui. O que ele tá fazendo aqui? Por quê? Eu lembro que quando lançou a autorização dos gatos, foi perto do Halloween também, ano passado. Então, quando a gente se deparou com esse gato, a gente ficou se perguntando se ele era do Halloween, só do Halloween, ou se era dos gatos no geral. E era só do Halloween. Quando passou o Halloween, ele sumiu daqui. Então, é. Esse gato... É outra coisa que faz parte da... Do evento de Halloween, do Quest. Esse gato branco. Mas, então, é isso. Eu vou ficando por aqui agora. Tem mais coisas, sim, no mapa. Às vezes tem umas coisas meio isoladas, né? Diferente. No mapa antigo também, no Lost River clássico, né? Também tem umas coisas. Talvez eu mostre também. E é isso. Eu vou ficando por aqui, então. Vou ficar dentro da casa, porque daí eu vou dar um oivo pra me despedir. Daí se via lobo eu me encher o saco. Eles vão demorar mais pra chegar ali. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.